Olha isso! Show! Fala galera! Eu sou a Ruda. Eu sou o Bruno. E esse é o canal Amigos em Busca! Pessoal, fizemos o nosso primeiro vídeo lá, vocês gostaram? Bom, acho que sim, tem bastante visualização, comentários, 50 inscritos... Tudo isso? Já é uma força! Vamos trabalhar! Obrigado pela força aí! Ó, a gente teve um trampinho essa semana aqui, né Brunão? Olha, eu não imaginava que era tão difícil colocar um vídeo no ar. É, mas deu tudo certo, né? E estamos agora no nosso segundo vídeo, né? É o segundo vídeo! E hoje a gente vai do que, Brunão? De Tami Pastelaria! Tami Pastelaria! Essa é famosa aqui no Sorocaba, hein? Todo bom brasileiro gosta de pastelzinho, né? Pastelzinha, vamos lá! Aquele canal tá meio pobrão, mas dá pra gente comer pastel com calo de cana! Não, não! Vai ser só pastelzinho e da promoção! Gostou! A gente vai... Daqui a pouquinho a gente vai fazer o pedido com vocês! Alguns comentários breves, né? A Tami, principalmente o pessoal daqui do Sorocaba, conhece bastante! Muito gostoso, né? Eu acho que é o segundo ponto turístico de Sorocaba depois da Bola Meia Real! É! Que é o próximo vídeo pra nós também, né Brunão? Olha a coxinha maravilhosa! Show de bola! Então eu pesquisei, eles têm página no Instagram, com bastante informação, né? Eles têm mais de 60 pastéis salgados lá, o cardápio deles é gigantesco lá! Bastante sabor! Muito bom! É difícil escolher! É! Tem página no Facebook, tá? E o principal pedido local de fazer o pedido é nos aplicativos de pedir comida, né? iFood, Uber Eats, etc. Esses aplicativos que a gente conhece, né Bruno? Infelizmente não tem nem um site próprio igual a Emberlan, alguma coisa que... Eu pesquisei... Parece melhor, né? Mas, dá pra gente fazer! Não esquecendo, pessoal, de o que, Bruno? De curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal... Com certeza! Se inscreve aí no canal, botãozinho vermelho, eu não sei se eu tô tentando pro lado certo! É! Vamos tentar colocar por aqui! O que? Botãozinho vermelho, curtir e comenta, né Bruno? É! Igual o pessoal fez aí nos vídeos anteriores, tá bem legal! Já pegamos algumas ideias, né? Sim! Coloca aí as ideias, críticas, né Bruno? Pode criticar aí pra gente aprimorar o nosso canal, né? Faz parte! Beleza? Faz parte! Com vocês! Vamos abrir a nossa tela do celular aqui, vamos ver o que a gente tem de opção e vamos fazer o pedidozinho! Beleza? Lembrando que não é patrocinado, né? Lembrando disso, né? Não é patrocinado o vídeo! Realmente, se a gente gostou não, a gente vai jogar... Não! Não vou perdoar! Vou chegar no Twitter hoje muito! Olha como vocês viram no vídeo anterior lá do Dambuco! Quem não viu, aperta aqui ó, na cabeça da Ruda e assista ao vídeo aqui! Beleza? Então, só para o celular! Então pessoal, a gente está no aplicativo aqui do iFood, a gente vai procurar aqui agora a pastelaria! Vamos pesquisar aqui, pastelaria... Deixa eu tirar essa nota aqui da frente... Pastelaria... Tá difícil ele aqui escrever... Tô arrumando português hoje... Tá difícil! Tá, ele está pesquisando... Achamos aqui ó... Pastelaria Tami Express... Vamos entrar... Pessoal, eles têm muitas opções de pastel, de salgados... É... Pastéis doces... Então... Vamos lá! Aqui em cima eles têm as opções... Vinaigrete, caldo de cana... Promoções... Combos de pastel... A gente gosta de promoção, né Bruno? Promoção e combo, bora! Promoção... Importante! Olha essa promoção! Combinho de seis... Pra alimentar todo mundo... Legal... Vamos pedir os pastéis aqui... Beleza! Refrezinho não... Está na água aqui? Aguinha... Continuar na aguinha por enquanto... Sobremesa... Sobremesa também... Você vai querer... Não... Eu estou de boa também... Vamos só do salgado... Olha pessoal... Promoçãozinha aqui... Então ficou... R$ 41,90... Aqui está os seis pastéis... Colocou o frete... Vamos ver... É... Ele esqueceu de falar... No primeiro vídeo lá... Mas colocamos a imagem... Acreditar lá... Beleza! Então... O fretezinho hoje... R$ 6,00... Mais caro que o outro lá... É que... Também... É mais longe daqui também... Também... Tem isso aí também... Então... Está aqui... Fechou! Então vamos fechar o nosso pedido? Fechado! Tá... Então ficou um total de... R$ 47,89... Beleza! Então agora a gente vai esperar o pedido chegar... Vamos ver o tempo... E aí a gente faz a análise aí para vocês... 5 para 7... Vamos ver o tempo... 5 para 7... Vamos ver o tempo... Falou galera! Vamos ver o tempo... Pessoal... Chegou os nossos pastéis... Né Brunão? Show de bola hein? Quentinho... 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 Hummm... Gira a manteiga derrete... Muito rápido hein? Muito rápido... Compara com o vídeo anterior... Está aqui ó... Sugestão... Compara lá o tempo... Não sabemos se a gente está bom... Está para o lado certo... Está por aí... 4 sabores diferentes... Quatro sabores... Olha... Aqui comigo tem o de queijo... E de frango... Com cheddar... O meu aqui... Eu peguei o de palmito... E... Frango com refeijão... Show de bola... Show de bola... Então pessoal... Brunão... Eu vou peçar o meu de queijo... Classicão... Boa... Eu vou pegar o meu de palmito... Ó... Está passando... Vai ser... Está bom passando... Bonito... Ó... Muito bem feito... Não sei se vai estar focando... Meninas... O Brunão... Não gosta de... Vinagrete... Não... Eu já tenho... Salada... Eu desconfio... Salada... Eu desconfio... Salada... Eu tô brincando... Hum... A massa é gostosa... A massa é boa... Mas não cheguei no recheio ainda... É... Eu também não... Eu vou dar... Eu vou dar... O que foi feito... O que é diferente... Eu vou dar... Tomar a agulha... Hum... Ficou bom... Bom com o seu recheio... Não interessa... Muito bom... Aumenta o... Tomei o seu espinho... Ó... Que bom... Hum... Bom... Hum... Hum... Olha... Não tem bastante recheio... E como... Faça alguém de perto... Só a primeira parte... Aqui ó... Vê o seu recheio... Vê o seu recheio... Vê o seu... Barolho... Esse dele... Nós também... Não... Não... É assim... Tudo queijo... Tudo queijo... Ó... Tudo queijo... Show de bola... Ó... Ó... Olha isso... Show, hein... Com 11 mais... É outra coisa... Em falar em quentinho... A gente não falou o tempo, né... Brunão... Demorou, hein... Eu sou menos quentinho... É... Ficou uns 10 minutinhos... Ah... A gente até se assustou com o Botoboy aqui... Só que ele buzinou... A gente falou... Não... Mas já... Será que é o nosso pedido? É... 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 Uns 10 minutos, né... Quase que ele foi embora... Uma pastelzinha... Quase que o Botoboy não existiu de chamar a gente aí... Mas, ó... Muito rápido mesmo... Ó... Hum... Outro ponto positivo aí, né... Porque, ó... Pensa o seguinte... Um pastelzinho fresquinho, assim... Igual esse... Muito bom... Parece que, ó... Um detalhe legal que o pessoal... Às vezes procura, né... Muita gente procura pastel de feira, né... Ah... Eu gosto daquele pastel de feira, pastel de feira... Sabor de pastel de feira, pessoal... Eu falo isso... Porque eu trabalhei... Trabalhei como feirente já... Então eu sei a diferença... Olha... E eu sabia disso? É... É... Então... Eu sei... Eu tenho meu... Instinto... Pastelino... Muito bom... Nossa... Eu só não achei o cheddar ainda... Deixa eu ver se eu acho o cheddar... Ah... Sim... Hum... Olha o cheddar, pessoal... Olha... Mas eu dava aqui... Não sei se eu estudei o pastel... Tá aqui, ó... Tá aqui, ó... Cheddar... É bom mesmo... Showy... Muito bom... Vamos ver mais... Vamos pegar um pedacinho de cheddar aqui... Hum... O cheddar é muito bom... Ah... Pode dar uma mania... É... Eu falei do minhagrete... Eu não comi minhagrete... Deixa eu foco... Não... Vai fazer da pontinha... Receitinha... O minhagretinho... Tudo bom... Tá com um pedido de tomatinho... Hum... Bom demais... E aí... Do cheddar... Tudo bom... Hum... Top... De frango... Eu gosto de frango, né... Quem não viu o primeiro vídeo lá... Eu pago de frango... Eu gosto... É... Referente lá ao outro vídeo, né... Um frangão aqui também... Mais um frangão... Showy... Bravo, hein... Comi demais, hein... Dois pastéis... Encheu pra caramba... Olha que assou mesmo... Não é... Top... Nossa... É uma coisa que... Ah... E como eu comentei, né... É... No meu ponto de vista... É o segundo ponto de vista de Sorocaba, hein... Galera... Exatamente... Visitem a Tami... Quem vier... Quem vier... Quem vier de Sorocaba... Nunca foi... Acho muito difícil... Mas vá... Isso aí... Nota... Brunão... Olha... Eu dou... Ou 10... 10... 10... Gostou demais... Pastelzinho... É sempre... Muito bom, né... Sim... E vocês mulheres? 10? 10 também... É... Só... Não é mulheres no plural... Tá no singular... Porque a minha esposa não comiu... Ah... Mas ela... É... Ela sentiu o cheiro... Ela sentiu o cheiro... 10... O cheiro tava 10... Ela achou que o cheiro tava 10... Ela achou que o cheiro tava 10... Então isso... Curte... Compartilha... Assista o vídeo anterior... De novo aqui ó... Cuidado... Assistam lá... Que tá excelente... Nosso primeiro vídeo... Tá um pouquinho pior que esse... Ou talvez um pouquinho melhor... Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... Ou em alto... Não sei... Ou em alto... Comentem... A gente tem pequenos ajustes, né... Que a gente vai... De um vídeo pro outro... A gente vai ajustando... Pra cada vez melhor o vídeo... Assim... Ficou papo demais... Chique então Bruno... Chique... Valeu galera... Até o próximo... Até o próximo... Até o próximo... Comentem aí... Dê as sugestões de vocês... Beleza? Hashtag sugestões... Que a gente tá guardando todas... Já não temos algumas aí... Pro mês que vem... Pros demais aí... Que... É... São... Grandes ideias de um blog... De repente... Vamos ver... Até pessoal... Até agora... Um abraço... Um abraço... Um abraço...